Olá pessoal, tô bem com vocês? Gente, hoje eu trago uma receitinha pra vocês de um sabão de coco, tá? Mas esse sabão de coco, pra ele deixar bem branquinho, legal, eu queria usar cal, tá? Um pouco de cal aqui nesse sabão. Pra ele ficar bem branquinho, um sabão potente mesmo. Mas eu não achei cal, tá? Aqui, então eu peguei o que tinha aqui. Eu pensei em botar farinha de arroz, farinha de ovo, mas não ia dar certo não. Aí como eu tinha maisena aqui, o amido de milho, eu coloquei aqui, ó, 4 colheres de sopa bem cheona, tá? De maisena, o amido de milho, em 200ml de água. A gente vai colocar aqui na receita, tá bom? Vou usar 200ml de leite de coco, tá? Tô usando esse aqui mais barato. 250ml de detergente de coco. Aqui eu tenho 1 litro de óleo. Esse óleo que eu tô usando aqui é um óleo novo. E 500ml de sebo bovino. Se não tiver sebo bovino, pode ser banho de porco, tá? 500ml. Já tá quase frio, tá bem morninho. E aqui eu dissolvi ontem 200g de só desse cama, 96, 99, em 200ml de vinagre branco de álcool. Dissolvi ontem e deixei aqui, tá? Então, vamos aqui, primeiro colocar todos esses ingredientes aqui, ó. Aqui nesse óleo, vamos deixar aqui. Aqui a gente vai mexer eles todinho, tá? Vou usar também 100ml de alvejante, tá gente? Pode ser água sanitária, 250ml de detergente de coco. Coloca aqui, mexe. Vou pegar também, colocar aqui, 200ml de leite de coco. Porque o restante eu quero fazer um sabão em pó, tá? Tô guardando o restante pra fazer um sabão em pó. Vou usar só 200ml de leite de coco. Ó, eu tô usando esse leite de coco que tá vencido, tá gente? Se tiver leite de coco vencido aí, ó, eu tô utilizando a receita aqui de boas, tá? Não tem problema não. Ó, coloca aqui. Deve ser que tá bem grosso já, ó. É porque tá bem morninho. O ideal, como a soda já tava dissolvida desde ontem, o ideal é só a gordura que está quentinha, tá? Olha isso. Aqui o CML, você pode usar um multiuso de mercado, eu vou usar esse aqui, tá? Pode usar água sanitária, mas eu vou dar preferência a usar esse aqui, porque ele é bem cheiroso. E vai ajudar a tirar aí o cheiro, ó, 100ml. Vai ajudar a tirar o cheiro aí do óleo cedo, tá? No seu sabão. Vai deixar ele bem cheirosinho. Ó, misturou tudo muito bem? Agora eu venho com a soda, que eu ia fazer dissolvida desde ontem. Vai colocando, ó. E vai mexendo. Olha isso. Ó. Olha como já engrossa, tá vendo? Ó, mas eu vou mexer aqui bem. Ó. E vou ali pegar as forminhas, pra botar o sabão. Ó, mas eu vou mexendo aqui. Ó. Se ele que tá talhado, é assim mesmo. Nós temos que mexer agora. Essa reação é normal. Vai mexendo. Ó. Que ele vai se juntar. Ó. Ah, tá talhado. Calma, gente. É só mexer. Vou mexer que ele vai ficar bom. Ó. Ó, mexer. Solta um pouquinho de paciência que ele vai ficar bom, tá, gente? Eu demorei muito, esperei esfriar muito a minha gordura. Ela tem que tá quentinha, porque a soda tava fria, né? Já estabilizada. Se você dissolver a soda na hora de fazer a receita, aí sim, essa gordura tem que tá quase fria praticamente, tá? Ó. 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 Já tá melhorando, tá vendo? Já tá ficando um aspectozinho já mais liso, ó. Já tá diminuindo, tá vendo? É só ter um pouquinho de paciência que ele vai ficar lisinho, gente. Ó. Aqui vai demorar fazer, tá demorando fazer a reação da soda, porque a gordura já estava fria, tá? Ó. Ó, gente. Aqui já tava bem... Olha lá. Aqui, se quiser, você pode colocar um pouco mais de detergente, ó. Coloca só mais um pouquinho de detergente. Aqui, o detergente vai fazer essa união aqui, ó. Ó, vai deixar ele mais lisinho. Aí é opcional, mas eu... Se você não tiver paciência de esperar ele ficar lisinho, aí você coloca um pouco mais de detergente, tá? Ó, tá vendo? O detergente já vai deixando ele mais cremoso, ó. 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 Gente, ó. Eu levei muito tempo, né? E coloquei o restante de detergente, tá? Olha só. O ideal é você bater com o mix. Mas eu fiz assim com a mão, tá? Levei um bom tempo. Porque as pessoas... Nem todo mundo tem mix. Mas você pode, ó. Bater no liquidificador, tá? Pode usar o mix. E na mão também. Porém, demora bastante pra chegar nesse ponto aqui, tá? Até porque também eu usei óleo novo. Então, por isso que demorou mais, tá, gente? Porque eu não tinha óleo usado. Ó. Mas olha aqui. Que maravilha. Então, dá pra fazer dos dois... Das duas maneiras, tá? Cansei um pouquinho? Cansei. Mas eu precisava fazer assim... Porque muita gente fala... Ah, Maria, eu não tenho mix. Eu não tenho mixificador. Dá pra fazer assim na mão também, gente. Só que demora assim um pouquinho, tá? Aí aqui, ó. Até chegar esse ponto. E também, como eu falei. Depois eu botei o detergente de coco. O restante tava ali, tá? Botei ele todinho. Pra homogenizar mais rápido aqui a nossa receita, tá, gente? Agora aqui, ó. Eu vou bater bem aqui. Já tá, já engrossando, tá? Ó. E vou colocar nas forminhas aqui rapidinho. Vou colocar nas forminhas aqui rapidinho, ó. Olha que coisa linda. E já volto com vocês, tá, gente? Ó. Tem que ser... Aqui eu vou ter que ser bem rápida, tá? Porque ele tá bem grosso. Ó. Se você bater noificador ou com o mix, tem que ficar nesse ponto aqui, tá? Vou fazendo aqui e já volto rápido com vocês. Isso aqui, depois, a gente vai... Ah, Maria, mas foi sebo. Vai ficar babento. Não. Foi sebo, mas acontece que foi um litro de óleo aqui, tá? Um litro de óleo no ovo. Foi leite de coco. Aqui entrou também... É... Uma garrafinha de 500ml de detergente. Então, isso aqui, depois que a gente quiser ralar e fazer detergente ou sabão líquido, vai dar super certo, tá? Não vai ficar babento, tá bom? Não vai por conta que o sebo aqui foi muita pouca quantidade em vista dos outros ingredientes que a gente colocou aqui dentro, tá, gente? Então, dá pra fazer sim. Olha aí. Que maravilha, gente. Aqui agora... E tá cheirosinho, tá um cheirinho de coco, né? É quanto o leite de coco e detergente também que a gente usou, tá? E o multiuso que eu usei aqui pra tirar o ranço, né? O cheiro do sebo na nossa receita, também tá prevalecendo aqui também, tá? Olha aí. Se você quiser botar aquela essênciazinha de bolo, pra bolo, pode colocar, tá? Assim que coloca os detergentes, você pode colocar essa essência, tá bom? Um vidrinho pequenininho. Desse aqui, assim, ó. Ó. Dessezinho aqui, ó. De bolo. 30ml, esse aqui de chocolate. Você pode usar um de coco também na receita, que vai dar super certo, tá? Ó. Vou deixar aqui, esse restinho aqui. E amanhã eu volto com vocês, tá, gente? Até amanhã. Bom, pessoal. Voltei no dia seguinte com o nosso sabãozinho de coco e maizena, né? Porque eu utilizei a maizena aqui. E queria usar o cal, mas não tive o cal. Já desenformei aqui a maureia. Deixei um só pra desenformar. Ele já ficou amarelinho aqui em cima, ó. O certo é você que não tinha que deixar secando, se cobrir as forminhas, tá? Pra não acontecer esse amarelamento aqui. Ele não tá duro. Deixa aqui que sabão duro, tá? Tá um sabão... Muito firme. Bem firme mesmo, tá? Ó. Mas se você der uns tapão nele, ó. Com força, ele amassa um cadinho, tá? O que você vai fazer? Ele é um sabão... Bem... É um sabão cremoso, né? Um sabão decilinado cremoso. Mas você vai deixar ele assim, sem as forminhas, por uns três dias, mas coberto com paninho, tá? Só pra ele não amarelar, igual aconteceu aqui. Aí, como eu tava falando, depois você retira essa camadinha aqui, tá? E deixa secando, tá, gente? Por uns três dias, mas com um paninho coberto por cima dele. Aí, você já pode embalar e vender esse sabãozinho de coco, tá? Vou medir o PHD como que tá. Se ele tá bom já pra uso imediato, vai precisar levar um tempo aí pra curar. Vamos ver aqui. Vou pegar uma fitinha. Vou pegar um pouquinho de água. Vou molhar aqui em cima, desse lado de cá. Fazer uma espuminha aqui pra gente ver o PH do sabão. Vamos ver como que tá aqui. Aí, gente, ó. Perfeito, viu? Tá vendo como o vinagre branco de álcool ajuda muito? Olha isso. O PHD tá entre o 8 e o 9, tá? Perfeito, gente. Perfeito, perfeito. Pra você usar o seu sabão de uso imediato, tá? Só deixa três dias secando o que eu tô falando. Embala ele, já pode utilizar ou estar vendendo, tá, gente? Então, é isso aí. Espero que você goste dessa receita. Peço a vocês que curtem, comentem, compartilhem, tá? Dê seu joinha que é muito importante. Não pule os anúncios também que isso ajuda muito aqui no canal. E tem a nova ferramenta Valeu Demais aqui na descrição do vídeo. Quem puder apoiar o canal, fico muito grato também, tá bom? Então, um beijão no coração de todos vocês. Que Deus abençoe a todos nós e até o próximo vídeo. Beijos, tchau, tchau.